Tugudu Tugudu É o chiquete, o neve, se não conhece Breca não, já ouviu falar? Breca não, deixa vir Breca não, deixa vir Breca não, deixa vir Deixa vir, deixa vir É no frio de São Paulo que a família sempre cresce É no frio de São Paulo que a família sempre cresce Sexo na pele Sexo na pele Sexo na pele Ela, ela, ela pede Sexo na pele Sexo na pele Sexo na pele Sexo na pele É no frio de São Paulo que a família sempre cresce É no frio de São Paulo que a família sempre cresce Sexo na pele Balança, balança, balança Jerequinha Balança, balança, balança Jerequinha Balança, balança Balança, balança Jerequinha Com 12 e 25 Ela me excita É toda apertadinha Eu empurro Eu empurro Ela grita Toda apertadinha Eu empurro, ela grita Toda apertadinha Eu empurro, ela grita Esquece 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 Obrigado.